Ademir Alves da Rocha foi a júri popular no Tribunal do Fórum da Comarca de Francisco Beltrão. Ele foi acusado da morte de Delciomar Ramos da Costa, popular macaco, em setembro de 2020. A vítima foi golpeada a golpes de faca e chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Ministério Público, a motivação seria ciúmes de Ademir, pois Delciomar estava vivendo com sua ex-mulher. Perto das seis horas da tarde, a juíza de direito, doutora Janaína Monique Zanelato Albino, leu a sentença final. Ademir foi condenado a cumprir 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado. Do júri, ele foi encaminhado à penitenciária estadual para cumprir a pena.